Fala aí galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus queridos, estou jogando de Xamã Healer, que é o meu novo amorzinho, né? Meu Xamã era aperfeiçoamento, não sei se vocês sabem, deixa eu pegar um fudizinho do pai aqui. É bom quando tem Meiji na PT que o cara pode fazer esse favor pra nós. Aí, eu estou jogando de Xamã, meu Xamã está com este transmog, eu estou bonitão. E eu tô numa PT aqui um tanto quanto curiosa, manos. É dois Xamãs, um Meiji, um DH e um DK. DK, DK, DK. O DK, ele entrou, eu vou botar o print na tela pra vocês, ele entrou na pare falando que não tinha brasileiro, mano. Isso aí já foi um puta racismo dele, ele falou que brasileiro estressa ele quando tem brasileiro. Mal sabe ele que é um brasileiro que vai curar esse safado, né? Então, vamos dar uns rios bem capenga nele aqui. Mentira. Eu quero fazer, eu quero fazer no tempo, eu preciso fazer no tempo pra poder subir o meu Yô. Mas fora isso, eu quero mostrar pra vocês o poder do meu Xamã Healer, cara. A galera que tava na live viu, o pessoal me deu uma ajuda aí pra poder fazer uma 15, né? Que se não fosse o tanque lá, o Aquiles que tava fortíssimo. Cuidado. Eu não teria conseguido fazer não, mas agora que é a prova dos 9, a gente vai fazer uma terra podre. Se a galera tiver com um dano bom, né? Se a galera tiver com um dano bom, a gente consegue manter todo mundo vivo, tranquilo. Temos que fazer os pilares e aí vamos ver o que que vai acontecer. Vou dar uns... Bom, o Ué tá da hora. Atoram bem ali, vou dar uma curinha em área pra poder dar aquele safe, né? Qualquer coisa, se der ruim, cara, eu meto uma ascendência aqui. Ai, velho. O cara já fez uma cagadinha, né? Bom, ascendência, os bagulho tudo. Vamos usar os CDs que a gente tem. Tentar manter viva a galera aí por causa da cagada que o rapaz ali fez. Tem que dar interruption nesse cara aqui. Interrompi. Não morre. Boa. Tô um pouquinho cagado. Meu Deus. Ah, eu tenho que conseguir me curar. Vou dar uma reencarnação. Ah, deu uma encarnação pra explodir de novo o bagulho, velho. N-A-Mage. Não, first. Mandei um first time here. Só pros caras ficarem ligeiros. O cara que puxou... É muito inteligente, né, velho? Como é que o cara me puxa a patrulha ali? E há mais 11. Não é um... Mano, what the fuck, velho? É isso. Você vê o nível da galera, né? Você vê o nível da moçada aí que já tá começando... Não, o Tank falou que a primeira vez não foi ele, não. Bom, já começou a ficar apertado pra gente poder fazer isso aqui no tempo. Oh, my God. Cuidado. Vou dar um dispel nele aqui. Meu dispel não pega. Meu dispel não pega em nada, praticamente. É isso. Dispel de xamã. É isso que acontece. Ah, velho. Eu não consegui subir a vida do cara, mano. Os caras tão morrendo por uns daninhos aí que nada aversam. Nada aversam. Opa, interrompe. Agora vai. Esse aqui é o pet difícil. Bom que já foi porcentagem. Colocar um stun aqui no pé dos caras, pra eles ficarem de boa. Ainda não está pronto. Gastei muita mana nesse começo aqui. Eu acho que eu trago sempre a minha potezinha pra eu poder dar uma segurada. Estou enraizado. Não tem problema. Eu tenho uns bagulhinhos aqui pra gente poder castar andando. Sossegado. Tá vendo, ó? Foi de boa. Os caras tiraram o que tinha que tirar. Antes de entrar no negócio ali, eu vou comer rapidinho. Só pra ir um pouquinho. E já era. Já vou entrar também. O cara é um DK, né, velho? Se ele morrer rápido com os bichos... Arga a mão. Arga a mão. Deixa quieto. Estou fora de alcance. Ele já está lá embaixo com os bichos. Ele consegue se manter bem. Podemos descer. Podemos descer. 28 minutos. Cara, com essas mortes, a gente perdeu cerca de 45 segundos, cara. Mas se a gente matar real quick, real fast, and furious, a gente está bem. Eu vou ler. Vou dar uma corinharia aqui pra poder dar uma segurada. O cara tirou do meu... Esse boss aqui, a gente vai matar ele e vai sair do lado do outro boss. Então, tem que ficar tranquilo. Nossa, mãe de Deus. Eu vou ficar aqui em cima. Ele vai puxar o boss. Enquanto ele puxa o boss... Ah, eu queria recuperar a mana. Não deu. Tá bom. Eu tenho CDs. Então, está tranquilo. Consigo dar um interrupt no ar de a hora que ele aparecer. Uh, não tome esse dano, não. Esse dano é judia. Tipo que interrompeu o boss que ninguém interrompeu. Tem ascendência. Ascendência me deixa um pouco tranquilo com relação ao rio. Uhul. Meu Deus. Cara, o boss foi muito fast, hein. O boss não, o Ad, na verdade. Ele ainda está com dano. É uma questão do pull mesmo que... Deu ruim ali. Interromperam. Cara, o cara deu bloodlust no final, mano. Meu amigo, era para dar bloodlust no segundo boss, velho. Para que dar bloodlust no primeiro, mano? O mage, antes de começar a luta aqui, ele mandou... Ele mandou perguntando se eu saberia a hora de usar o bloodlust, né? Eu imagino que o bloodlust seja melhor para poder matar o segundo boss ali. Porque esse é meio... Vou dar um stun aqui. Antes de botar minha cura em área. Esse aqui judia, velho. Esse pull aqui... Toma cuidado. Vou pôr o totem, só porque esse... Esse pull... Nossa, o cara tomou na cara. Toma aí, jovem. O cara deu um dash ali, escapou. Nice. Tomar essa parada na face é zoado mesmo. Não tem como. Vou botar um... Consegui interromper um. Escapou no tanque para ele ficar feliz. Não tome esse daninho. Aí, meu amigo. Trouxe uma flor para ti. Um presente. Nossa senhora. Dispel, dispel, dispel. O dispel não pega nesses caras, mano. É veneno, né? O shaman não tira veneno. Triste. Triste, vida. Consegui dar um stun nessa moçada. A galera vai puxar essas plantinhas aqui. Quer valer quanto? O totem interrompeu todo mundo, irmão. Aqui o bagulho tá sinistro. Toma de boa. Eu não sei o que eu coloquei no meu shaman, que eu não tô gastando tanta mana assim, velho. Então, isso é um bom sinal. A gente tá conseguindo curar bem os caras. E não estamos perdendo tanta mana. Espero que eles tirem explosivas. Eu ia dar interrupt nessa skill. Não pegou. Cuidado. Estamos bem. Estamos bem. A gente tá limpando essa sala aqui relativamente tranquilo. Aranha deu target no rapaz ali. Já vou gastar umas curinhas extra nele aqui. Nossa senhora, eu não tenho... Mano, é foda. Vocês têm que me ajudar também, né? Não tem stun, não? Não tem nada? Stunzinho é... Sensacional, hein? Gastei o ascendência pra poder segurar esses caras da aranha. Ei, lasqueira. Cadê minha ressurreição? Ah, os caras... A aranha bate muito, mano. Essa aqui é foda. Nossa senhora. Mano, eu não tiro veneno, velho. Que coisa horrível. O healer não tira veneno. Isso é muito decepcionante. E essa dungeon só tem veneno, rapaz. O shaman tá curando bem, velho. Olha, ele consegue fazer umas curas... Alta. Uh, o bichão vai cuspir aqui. Uh, rapaz do céu. Doeu. Doeu essa. Eu vi ele na minha direção, mas eu não tive reflexo. Ó, o cara agora tomou ali. Ainda não posso usar de si. A mesma coisa que eu fiz. Vamos lá. É isso, é isso. Galera, esse shamanzinho aqui vai estar em Nayalota na nossa live de quarta-feira, hein? Espero que vocês possam colar. Quem não puder jogar junto vai poder assistir que a gente vai transmitir tudo ao vivasso. Vamos fazer a raidzinha normal. Mandou em mim. Mandou em mim. Eu tenho uma estampa pra dar nela aqui. Aí imagina como é que o healer cura. Vou botar um totem. Vou usar meu CDzinho aqui, cara. Beijo, fica viva. Beijo, esturno. Caraca, as duas aranhas estão no meijo? Aí, meu amigo. É gostar de ser feliz. Eu vou dar um slowzinho nela aqui. Pota merda. Foram muito dano. Nossa, eu não consigo curar parada. Vai de mim, aranha safada. Uh, interrompi. Essa aranha, muito dano, cara. Meu Deus do céu. O cara abandonou aqui o time. Ele não quer saber. É o cara aí que não gosta de jogar com o brasileiro. É o cara que não gosta de jogar com o brasileiro, manos. Pelo menos ele tá tankando relativamente bem. Né? Mas. Tá vendo? É por essas e outras que a gente resolveu criar uma conta no... Uma conta não. Os personagens no área 52, né, manos? Porque na hora de fazer pug, principalmente em pedras mais altas, rola esse preconceito. Cara, é foda. Rola muito. Não tem nada que a gente possa fazer a respeito. Deixa eu botar aqui, velho. Vamos ver quem que não sabe fazer essa mecânica. Agora que a gente descobre. Boa. Que vai dar uma investida na cara de alguém. Só ficar por aqui mesmo. Ainda não está pronto. Não temos Lush. Trollou. Trollou, rapaze. Agora ele vai dar o perder o controle. E eu vou usar Totem, Ascendência. Vou tentar curar em área que eu mais... Teste em Fúrias que eu puder, mano. Só que a galera tá toda separada. Tem que juntar, mano. Você tem que juntar. Junta e dá o Aue aqui. Aue aí, ó. Pegou na parede. Pegou. Uh, não pegou na parede. Uh, Maguinho! Sobreviva! E eu vou dar um stun nesses bichinhos. Lush em dois minutos. Falando pra ficar perto da marca. O cara marcou ali pro pessoal. Uh, perder o controle agora vai ser foda. Um Totem aqui no meio. Pra o Mage. Essa chuva curativa tá curando muito, velho. Ah, e trollos, hein? Aí o cara tem que ficar buscando o bicho toda hora. Porque o cara não consegue fazer a mecânica. Acho que vai dar pra matar, cara. Ele vai dar um perder o controle agora. Cura tá tendo. Cura tá tendo aí, ó. O seu amigo brasileiro. Nice. Se falar que o pai não cura, irmão! Tá trolando! Ah, moleque doido bizonhento! Como é que é? Isaac, moleque doido bizonhento! Não, eu não sei como é que funciona muito essa dungeon mais 10, né, velho. Porque raramente eu faço ela acima. Agora que eu tô me aventurando. Agora que eu descobri aqui uma paixão nova. Vou botar um stun nessa moçada. Acho que vai interromper também. Interromper, porque senão ninguém ia interromper. Cara, a sorte é quando a gente dá um alt-tab e pega justamente no cara que tem que estar e tem que ser interrompido. É igual o DPS quando tá querendo tirar a explosiva. Ele aperta o tab e vai na explosiva direto, mano. É a melhor sensação. Sem zoeira. Não sei se ele vai querer matar aqui ou ele vai levar pra lá. Um beijizinho. Não faz isso com o seu amigo healer. Amigo healer brasileiro aí, rapaz, ó. No final eu vou mandar pra ele falando que eu sou brasileiro. Que eu printei. Ele é racista. Porque esse cara não é. Mano, não é xenofobia. Por exemplo, o servidor brasileiro ele tem... Eu vou explicar pra você que tá assistindo esse vídeo aqui e já tá falando mal do cara. Ele falou de um jeito que não é legal. Existem players brasileiros que são bons, assim como existem players boluditos que são bons também. Os caras jogam bem. Senão, não teria Iô pra fazer os negócios mais altos, né? Vamos começar por aí. Mas existem aqueles players que costumam trollar um pouco mais. Assim como em servidor norte-americano, também tem pessoas assim. Não vai achando que é porque você vai jogar no servidor dos Estados Unidos que não vai ter player assim. Mas, infelizmente, o servidor fica com má reputação. E essa má reputação acaba afetando você no endgame. Então, eu já ouvi outros youtubers falar isso, né? O pessoal começou a mudar de servidor, migrar. Quem quer jogar um conteúdo um pouco mais late game, justamente pra não sofrer tanto preconceito com relação a isso. Mas, existe a possibilidade de você também não conseguir fazer conteúdo late game. Assim como existe a possibilidade de pessoas que jogam no Brasil também fazerem conteúdo late game. Varia muito, mano. Varia muito. Mas, quem mudou é pra tentar a chance melhor. É igual aqueles caras que tentam entrar nos Estados Unidos. Aqueles caras que tentam entrar nos Estados Unidos pra ter uma vida melhor. É a mesma coisa. O stun acho que não pega nesse bicho. Será que pega? Mano, o DPS tá muito bom, velho. Eu vou tentar interromper isso aqui, na hora que ele castar o bagulho. Seu healer, você tá manjando, rapaz. Relaxa. Pode puxar. Let's go! Vambora, 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 vambora. Custando. Blust here for sure. For sure, mano. Eu não tiro veneno. Como é que eu vou tirar despelado desse boss? Cara, eu vou dar uma batidinha aqui também. Começou. Meu Deus do céu. Precisa despelar esse cara. Eu não despelo, mano. Eu não despelo. Eu vou colocar o totem. A hora que ele for castar o bagulho ali de estourar, eu acho que é agora. Ele vai estourar um trem. Eu vou usar o totem aqui pra gente perder vida junto. Tá vendo? Todo mundo perde vida mais ou menos junto. Só ficar dentro desse totem. Não tem estresse. Ascendencinha. Não morre, tanque. Não posso morrer. Meu Deus. Perdemos um filho. Vamos lá, galera. Não temos birres. Toma esse stack. Não tem mais totem pra poder salvar. Toma cura no chão. A gente vai tomar outro dano agora sinestro. Então, manter os caras topados. Botar um totemzinho aqui, que é o totem que eu vou spamando cura. Vou pôr uma cura em área. Não peguei minha bolha. Eu acho que eu tô morto. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, estourou. Estourou de boa. Tá safe. Meu Deus. Tomei um bagulho aqui louco. Segura, Julians. O negócio vai dar zigni. GG, porra. Quem falou que eu não curava? Deixa eu restar o mano aqui. Rapaz, esse boss ele é troll. Ai, só oito rush of alive. É took três. É nice block. O cara jogou bem. Nossa, ele deu rest. Tava restando ele, ele deu rest. Não faz isso com o menino, não. 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 Eu consegui interromper a cobra uma vez. Nossa, eu achei que ia passar, velho. Eu usei o meu só porque eu achei que ia passar. Agora eu não consigo mais. Vou dar um stunzinho aqui. Se esse cast da cobra passar, velho. Dói. Dói. Não tem. Ai, vai doer. Let healer has. Yes. Please. O cara deu... Ele voltou lá, né? Ele fez a gente perder um pouco de tempo. Mas podemos... Fazer porcentagem aqui enquanto isso. Então fica na frente. Ai, é hit kill. Ai, Jesus. Vou dar um totinho aqui só pra segurar a onda. Caraca, cobra lá, velho. Puta que la merda, mano. Que isso? Eu puxei a cobra? Não é possível. Cuidado. Vou estourar. Ah, cara. Eu tentei, mano. Eu tentei segurar o cara ali. Não fui eu que puxei. Ah, eu acho que foi, né? Porque eu fui o único que fui de bundinha pra aquele lado ali. O tanque morre agora. O tanque tá se mandando vivo ainda. Morto. Morto. Ah, sacanagem. Tem uma cobra ali, cara. Eu não sabia. How did those get pulled? Eu acho que eu puxei. Aí o tanque foi dar interrupt na cobra. Aí veio os bichos. Ah, Rully. Trollou, velho. IDK. How did those get pulled? Deixa ele achar que foi ele, mano. Deixa ele não ficar puto com o healer, não, mano. Pretty sure. It was the healer. Quer ver os caras falar que fui eu. Eu não sei, mano. Eu vou assistir o replay. Eu acho que foi minha bundinha ali. Que puxou os bichos. Foi minha nadeguinha. God haters. Os caras tão falando que... Ô, louco, velho. Terra pudre é uma esmorra complicada mesmo. Mas a gente tá indo relativamente muito bem, velho. Muito bem mesmo. Muito pretty good so far. Pra aqui dentro já, né? Tem que entrar de novo. Ai, ai. Dretas. Tava tão bem. Bom, a gente precisa matar... O último boss. Mas só que a gente precisa fazer dois tentáculos. Dois coisas antes, cara. Pode ser que a gente consiga chegar no último boss por muito pouco e... Dê certo ou dê errado. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, olha o bug. Vocês viram? Apareceu um quadrado na tela? Bug de... Bug de view? Esse bichão de novo. Olha o tentáculo. Não sei, cara. Eu não sei se fui eu que... É que eu vim aqui, será? Eu vim nessa área aqui. Eu acho que... Acho que foi minha bunda mesmo. Ou alguma skill aí. Algum raio ocular do menino. Não sei se teve raio ocular. Ou o fear. O cara tomou um fearzão ali, ó. Existem várias possibilidades, guys. Nossa senhora, irmão. Aqui é correr. Nossa, eu não consegui entrar, véi. Eu não consegui entrar. Ah, não. Essa skill não... É, esses caras saíram. Tem perto de mim, jovem, que eu consigo te trazer. Caraca, eu não sei onde que o Shaman tá, véi. Ah, achei. Tô contigo, Shaman. Não consegui clicar no... Tem que dar interrupt, moçada. Porra. Deixar ele mais ou menos aqui em cima. Se deixar ali embaixo, a gente já sai... Chupando um nabo. Não mata aqui... Lá embaixo, véi. Mata aqui em cima. Isso, é isso, é isso. A gente sai e mata essa mina aqui. Oito minutos, cara. Oito minutos. A gente vai ter Lush pro último boss. Interromper, né? Porque tem 300 pessoas na party. E o healer tá conseguindo interromper os trem. Nice. Nice demais. Já saímos aqui na cobra. Boa. Botar uma curinha no chão aqui. Um totemzinho. Agora os caras tão lá... Os caras tão ligeiros. Interrompi junto com o Mage. Oh, shit, man. Pretty good job. Vamos lá. Agora a gente mata o cara aqui embaixo. Interromper essa cobra. Nossa, ali vai ter que dar dois interrupts, cara. Se passar alguma skill deles aqui, a gente tá meio que lascado. Eu vou interromper a mina. Se eu ver que for passar alguma coisa, eu... Ah, boa. Nice. Nice. A galera trocou os interrupts bem ali. Foi zoado, não. É pra entrar? Entrou. Quando faz esse barulho, vem. Para. Treta. Quer dizer que... Deixei uma cura no chão ali. Vou atrás do tanque, porque esse bicho rebenta o tanque. Dá uma skill pra poder curar andando. Tô curando e andando pra vocês. O xamãzinho tá lá. Ô, mano, vem, xamã. Use sua velocidade 5 na dança... Ah, não, Fir, não. O tanque vai morrer. Da merda. Da merda. Vem ver aí, xamã. Vou puxar um totemzinho aqui, cara. Só porque se eu tomar fear... Esse cara tá... Aí, ó. É isso, tá vendo? Totemzinho segura muito, mano. Essas noções que a gente tem que ir pegando conforme a gente for jogando de healer, né? Cinco minutos. É sair, matar esses dois caras. Ah, eu vou pôr um bagulho aqui. Fiquem de boa. Cuidado. Boa. Cara, os caras tão com muito DPS, velho, tá? Eu acho que o boss cai relativamente rápido, hein? Capaz da gente fazer isso aqui no tempo, mas vai precisar matar... Meu Deus, 5%. 5%. Eu acho que dá pra fazer no tempo ainda. Quem confia, digita... Hooligans. E aí, mano? Tudo bem nos comentários? Porque os caras... Só pra conversar, né? Só pra vocês comentarem no vídeo. Vamos lá, galera. Puxa só a cobra, isso. Ata a cobra e mostra o pau. 4 minutos, cara. Com o Lush. Uhul! Deixaram passar o Kishizinho. Nossa, puxou o grandão. Oh, uma... É, ia precisar matar ele de todo jeito, meu amigo. 4 minutos, galera. 4 minutos. Vocês vão ter que burstar nesse boss como se não houvesse amanhã. Se amanhã fosse... Se ontem. Cuidado. Já vai puxando pra... Fase... Pra descida. Eu consegui poupar bastante mana. Tô de boa. Dá pra gente pegar um foodzinho aqui, ó. Pô, tá? Eu não preciso, que eu tô bem. Ai, levantei antes. Bosta! Fiquei com medo dos caras. Gonna be close. Let's go! Let's go! Poucos boss. Demorar! Consumir! Nice lust. É só estacar no cara, no... Cuidado. Aí, ó. Ele caça isso aqui, a gente passa no pão da perna dele. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tem o totem. Tem um pouco de... Ih, no pão da perna. Tomamos. Vou puxar um totem aqui, só porque agora ficou um pouquinho complicado. Vamos ter a galera... Hypada. Tocando boss que é sucesso. Tocou. Tô achando que vou ter que usar... Agora vou ter que usar... Ascendência. Nossa, Ascendência salva demais. Peguei, moçada. Cuidado. Ainda não posso usar esse... Taca com ele aqui. Viva, mage. Quis curar isso aqui, cara. Vou falar pra você. Broca tudo que tem que provocar, pelo amor de Deus. Espelhei o tanque. Primeira vez na vida. Cuidado. Vamos ter que comer esse dano, velho. Nossa senhora. A gente tá num espacinho que não... Não é de Deus, não. Nossa senhora, tanque. Vou me curar, velho. Pô, que tomei o purificar. Taca comigo aqui, gente. Vai, 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 vai. Corenhário. Vou me despelar. Isso, porra. Ih. Foi no tempo, velho. Foi no tempo. Eu acho que foi no tempo. Ih. Tá podre, 11. Vem, montaria. Mano, meu sonho é dropar essa montaria, cara. O cara não dropou nada, eu acho. O cara tá bravo. Aí, ó. Dropou uma macezinha. Mano, do céu. Mano, eu vou falar pra vocês. Olha a arma que a gente curou essa dungeon. E agora, vou falar pra vocês. A arma. Olha, 4-4-5, mano. Vocês lembram que eu jogava de aperfeiçoamento, né? Vou clicar no portal. Aproveitar que o meio de tá fazendo o portal. Thanks, guys. And... Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, mano. Ele tá perguntando por que que eu tô na área 52. Como que escreve preconceito em inglês? Eu sou brasileiro. 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 Vamos lá. Vou colocar o que ele falou aqui, mano. Vou dar um printzinho. Vou colocar no final da dungeon pra vocês verem também. Eu falei que assim como o Ragnaros, né? A galera tem preconceito e tal. Aí ele falou que tem outras razões também que ele tem medo por causa do Dungeon Finder. Mas não foge muito daquilo que a gente já espera mesmo, né? De ele pegar pessoas que trollam e tal. Mas é isso, mano. Pegamos uma pedrinha aqui que eu achei que ia quebrar. Que no começo ali foi um pouco difícil. E falando pra vocês, cara. A gente já conseguiu curar uma terra podre 11, manos. Com essa arma aqui de aperfeiçoamento, véi. Essa arma... Olha o escudo 400. Eu comprei na Action House esse escudo, galera. Ah, eu comprei na Action House. E olha o tanto que o Shaman cura. E aí, agora. Tô com navegação versátil. A gente dropou a mesma arma, né? Que é esse crânio de súplica. É a mesma aparência, mas é diferente. A arma é diferente. E olha a melhoria, cara. Ela dá mais de 1000% de melhoria pra nós no restauração. Acerto crítico e aceleração. A gente tava com acerto crítico e maestria. A gente perde um pouquinho de maestria. Mas a gente ganha muito intelecto, véi. 2k de intelecto. Coisa que a gente não tinha aqui. E vai aumentar muito a nossa cura. Eu vou equipar logo, né? Porque, meu amigo do céu. Agora falta a gente dropar um escudo aí em outra dungeon. A hora que a gente vai com o escudão top. Mano, naialota mítico é o poder. É o que a gente tá querendo. Beleza? Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Peço desculpa por não ter postado vídeo ontem. Porque realmente os vídeos que eu tinha gravado não tinham dado certo. Obrigado, Bruna, por ficar falando bosta nos meus vídeos. E eu ter que parar de gravar no meio. Viu, Bruna? Mas é isso, galera. Lembrando que hoje à noite tem o vídeo dos baús. Aqui no canal, tá? O vídeo dos baús que é muito importante aqui. Pra gente ver o que a gente vai ganhar. E lembrando que nesse xamã aqui a gente tá com uma pedra. Que a galera me carregou na live. 15, cara. Vai vir um item 475 pra nós. E já pensou se veio um escudo 475? Mano, vamos ficar lindo. Na moral, conto com vocês no próximo vídeo. Então vai sair por volta das 8 horas. Como sempre, eu chego do trabalho e gravo. E se você não deixou um like no vídeo, por favor. Considera deixar um like e se inscrever. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Abraço, guys.